Essa é daquelas receitas que você não consegue comer só uma vez. Grande dia pessoal, sucesso a todos. Hoje a gente fez para o café uma receita muito fácil com pão de forma. E olha, a quantidade de pão que vocês vão utilizar vai depender muito do tamanho da sua forma. A que a gente está utilizando tem 28 centímetros e usamos em torno de um pacote e meio. Só lembrando, para deixar bem claro aqui, unte a sua forma, tá? Não podemos esquecer isso de jeito nenhum. E então, se você já colocou eles em pé e depois deitado, agora é hora de colocar molho de tomate. Não coloca todo, só um pouquinho. Vou aproveitar esses segundos aqui para interagir com vocês. Fala para mim de que lugar você está assistindo essa receita. Se é de casa, do trabalho, fala sua cidade, beleza? Sucesso. E galera, o frango desfiado que estamos utilizando agora, ele já está temperado. E agora vamos colocando requeijão cremoso. Se vocês não tiverem requeijão cremoso, vocês podem utilizar maionese, tá bom? E todos esses ingredientes que estamos a utilizar são a gosto. Coloca a quantidade que vocês quiserem. Lembrando, quanto mais, melhor. Antes de irmos para a segunda parte, eu gostaria de saber se vocês já deixaram o like no vídeo. Se já fizeram isso, deixe o seu lindo comentário aí, tá? E no final, compartilha. Adicione mais uma camada de pão. Prometo para você que essa é a última. Sucesso. E mais uma camada de molho de tomate. E eu gostaria de mandar um grande beijo e um grande abraço para a Francisca Isabel. Ela que é de Caxambu, Minas Gerais. Ela é uma amante da cozinha e adora muito as nossas receitas. Que Deus te abençoe e te dê muito sucesso, Francisca. Só lembrando que se você quiser receber um grande beijo e um grande abraço e quiser que o seu comentário apareça aqui na tela, você só precisa falar de onde você está falando, beleza? E eu vou selecionar o comentário mais criativo que eu ver. O primeiro que eu ver, eu já seleciono, tá bom? Sucesso. E para dar aquele toque mais e mais e mais especial, vamos colocar aqui a gosto, queijo mozzarela. Agora sim o negócio ficou bom, hein? É sucesso de verdade agora. Melhorou muito mais. Se já era uma delícia, agora vai ficar fantasticamente delicioso. E agora, galera, para rechear as bordas da nossa receita, do nosso pão, eu vou colocar aqui esse catupiry. Vocês podem estar colocando também o próprio requeijão, ou maionese, tá? Vai ser sucesso de qualquer jeito. E agora é só fechar a nossa torta. Nossa, que receita maravilhosa. Preparem-se. Já estamos quase acabando. E agora que já estamos perto de acabar, vamos finalizar aqui colocando orégano. Indico que vocês esfreguem com seus dedos antes de colocar na receita, tá? Isso vai proporcionar um sabor melhor, muito, muito mais sabor. E também, muito mais aroma. E agora vamos levar ao forno. Pode ser no forno mais baixo que você tiver. Aqui vamos deixar em 180 graus. Vamos deixar também por 15 minutos. Não há necessidade de deixar por 20, por exemplo, 25 minutos. Não há. Quando derreter o queijo, a gente já pode tirar. Mas recomendo que deixe em 15 minutos. Beleza? Sucesso! Nossa, isso é muito bom. Excelente. Se vocês querem agradar alguém, essa é a receita certa. Super diferente e com sabor genial. Genial. Muito bom, galera. Eu super recomendo essa receita, tá? Super vale a pena. Não sai caro. Se quiser retirar ou adicionar um outro ingrediente, pode fazer isso tranquilo. Mas esses são os ingredientes principais. Pode ter certeza que essa receita é um sucesso. E você vai fazer sucesso em sua casa, se você preparar essa para a sua família. Bom demais, excelente. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Podem deixar a sua opinião. Se quiserem marcar um amigo aí nos comentários, podem marcar. Se quiserem compartilhar, compartilhem. Valeu? E só um recado. Se você é novo aqui, se chegou ontem, por exemplo, e ainda não sabe, a gente costuma fazer vários comentários aqui nos nossos vídeos. E sempre no final a gente coloca, sou amante da cozinha. Então já pega essa ideia, que é sucesso. Que Deus abençoe todos vocês. E logo mais eu volto aqui com um novo vídeo, tá bom? Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.